Fala galera, estou aqui de novo, mais uma vez já peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal para ajudar a fortalecer esse novo formato de informação que eu venho trazendo. Hoje eu vim falar sobre meias de ciclismo, mas serve também para caminhadas, para trekking, para expedições, enfim, para a vida. Como o vídeo, quem não viu, assista lá, o vídeo sobre roupas de ciclismo para o inverno e roupas de frio no geral para o inverno. Então partindo do princípio desse outro vídeo também, quem não conhece pode ir até nesse outro vídeo primeiro do que nesse daqui porque vocês vão entender um pouco mais sobre camadas e composição de materiais. Meia é algo que às vezes a gente compra a bike, preocupa muito com o uniforme, às vezes tem gente que nem muito isso, preocupa somente com a bike. E meia é uma das coisas mais importantes que vai determinar o conforto e a questão do nosso pé, como que ele vai se comportar durante uma pedalada, durante uma caminhada, enfim. Tem diversos modelos, diversas marcas e diversas composições. Vamos começar então das meias mais comuns. A gente vai pedalar, a pessoa comprou uma bicicleta, qual que é a ideia? Ah, Diego, eu compro uma bicicleta, vou com um tênis de caminhar, de correr, um tênis mais leve e vou pegar uma meia qualquer lá no meu guarda-roupa. É o mais comum de acontecer. Então o que a pessoa vai pegar? Eu nem tenho aqui pra mostrar, mas ela vai pegar aquela meia branca comum ou preta, né? Quem não quer que a sujeira apareça tanto. Às vezes a pessoa fala assim, ah, o branco suja muito. Não, o branco suja mesmo tanto que o preto, só que o branco aparece mais a sujeira. Então assim, eu nem tenho, mas aquela clássica meia branca de diversas marcas aí, enfim. Que a gente compra em loja de esporte, em loja de vender meia, né? De vender cueca, enfim, de roupa íntima. Então uma meia branca comum de algodão, beia preta, enfim. Só que, tá vendo? Eu acabei falando aqui. De que que essa meia é? De algodão. E o algodão, ele é interessante pra práticas esportivas, pra algo que vai gerar suor? Não, não é interessante. Então pras pessoas que pedalam com meia de algodão, nem a questão, gente, de marca. Eu não tô falando de preço, que a pessoa tem que investir numa meia importada. Não, não é isso. A gente tá partindo realmente do princípio. A ideia de você sair da meia de algodão e pegar uma meia sintética, né? Pode ser mais simples que tiver. Não tem essa questão. Mas você já vai estar com o material sintético. Quais as vantagens desse material sintético? Como no outro vídeo também. Tô sempre dando a referência do outro vídeo pra vocês irem lá e assistirem também. A vantagem do material sintético é a questão da secagem rápida. Do gerenciamento desse suor, né? Então se você for pensar que você tá com seu tênis, sua sapatilha de bike, sua bota de caminhada, tá gerando calor ali dentro, né? Vai ter uma umidade, porque seu pé vai começar a suar. Uns mais, outros menos. E aí o que que acontece? Com a fricção, eu tenho ali calor, umidade e fricção. O que que é a coisa mais comum de acontecer? Bolhas. Então, peraí, qual que é o passo número um pra eu evitar bolhas? Independente da minha atividade. Que eu for caminhando pro trabalho ou no meu dia a dia mesmo. É não usar uma meia de algodão. Beleza? Hoje tem alternativas incríveis e bem em conta de meia. Essa daqui é a famosa meia selene. Essa eu já vendi muito na loja que eu trabalhava. Na época custava em torno de 25 reais o par dela. Qual que é a diferença dessa meia pra uma meia comum, uma meia de algodão? Ela é uma meia sintética, um mesclado. E tem um material que é muito interessante nela, que chama Cumax, ou Cumax, como você quiser chamar aí. Ele gerencia esse suor e ela seca extremamente rápida. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma caminhada com os funcionários da loja que eu trabalhava e tinha uns que nunca tinham usado. usavam roupa comum, bota comum, enfim, pra caminhar, pra fazer expedição, trekking, pernoitar. E aí o proprietário da loja falou, não, todo mundo tem que ter pelo menos uma meia boa pra até saber, né? Tipo assim, não, usei essa meia realmente para as diferenças? Pra eu dar o meu relato na hora de vender um material desse, né? Que, se você for comparar aí com umas meias de algodão, sei lá, da lupo, umas meias mais comuns, assim, que a gente acha no shopping e tal, não é um valor absurdo, né? É, e é bem mais durável do que o algodão, bem mais confortável. É uma meia mais gordinha, ela por dentro, ela tem um material que a ideia é absorver o suor e jogar pra camada mais externa, então é bem interessante por causa disso. E eu gosto muito de recomendar essa meia pra tudo. O único detalhe que a gente tem que atentar é o seguinte, quando eu compro uma meia dessa daqui, um pouco mais grossinha, eu tenho que pensar, por exemplo, botas pra caminhada, pra trekking, às vezes calçado pra longas distâncias, eu sempre gosto de indicar um número a mais, sabe? Isso não é regra, mas assim, colocou no pé, eu tiro a palmilha, ó, essa dica é boa. Tiro a palmilha, vou usar aqui o chinelo de referência. Aí a hora que eu coloco o pé em cima da palmilha, o meu pé tem que sobrar, tipo isso daqui, ó, um dedo. Essa era a dica que eu sempre dava na loja que eu trabalhava. Coloquei aqui e sobrou um dedinho legal, porque, né, pra você pensar, quando você desce, seu pé vai pra frente um pouco, tem essa questão da meia, ah, eu vou usar esse tênis, essa bota e tal, no inverno, vou usar uma meia mais grossa. Então, se você for comprar esse tipo de meia, né, se for comprar um calçado pra usar com esse tipo de meia, compre fazendo essa medição, porque eu já vi muita gente comprando o número exato e aí a hora que coloca uma meia de trekking, por exemplo, que toda meia de trekking, ela é mais grossinha mesmo pra absorver esse suor, o impacto, enfim, ter mais um conforto. Então, já fica essa dica aí pra galera do trekking. Dá pra pedalar com essa meia? Dá, dá também. Mesma dica, né, se eu tiver uma sapatilha, alguma coisa muito apertada, não vai ser legal. Mas, ela vai gerenciar o seu suor muito mais do que uma meia de algodão. Diego, essa meia esquenta? Não, não é uma meia quente. Não é pra ser uma meia quente. Ela vai te dar mais conforto, né, de absorção de impacto, de não ficar com o pé suado, molhado e sentindo essa sensação e vai secar extremamente rápido. Então, a gente já fez uma caminhada, nessa vez que a gente foi com a loja, molhamos o pé na travessia do rio e chegamos ao acampamento e colocamos a meia pra secar. Se fosse uma meia de algodão, no outro dia não estaria seco, né, uma região úmida, com a serena e tal. Essa meia aqui, que é a selene, todo mundo viu, né, pode perceber lá, a galera que tava, que a meia secou, né, e ficou muito confortável no outro dia, enfim, dá pra usar várias vezes. Ela tem propriedades, geralmente essas meias tem propriedades bacteriostáticas. O que que é isso? Ela já vem com um componente no tecido que elimina, né, ajuda a eliminar essas bactérias e tal. E tem algumas que tem íons de prata, enfim, isso daí é uma série de materiais e de opções que vocês vão encontrar no mercado. Saindo, então, da meia mais simples, digamos assim, tem outro exemplo que eu vejo muita gente usando, principalmente no ciclismo, são essas meias grandes, assim, né, que usa até perto do joelho, tipo meião de futebol. Pode usar, gente? Pode, pode usar tudo. Pode usar, inclusive, algodão. Dica é, pra quem tem problemas com bolhas, pra quem quer melhorar, então assim, poder usar, você pode usar qualquer uma. Então, essa daqui também é uma meia comum, até da Lupo, marca dela, e muita gente usa. Só que essa daqui é uma meia de algodão, então tem esse problema da secagem, etc. Passando um pouco pras meias propriamente ditas de ciclismo, aí a gente vai ter uma série de marcas, né. Eu tenho esse exemplo aqui da 1, você vê que é uma meia um pouco mais firme, né, você já sente uma resistência maior do material, e o toque muda totalmente. Por quê? Porque essas meias, né, a da 1, essa outra aqui é da Ricam, que até lá, a que vende na loja da Brutalidade. Essa daqui é pra quem fez a Ultra Bro, né, ganha esse monte de meia personalizada. Quem não conhece essa Ultra Manatona, tem um diário dela aí, né, no meu canal, uma playlist com todos os dias, assim, incríveis os vídeos, sabe? Coloca, faz uma pipoca aí, coloca na televisão que vocês vão viajar comigo. Então, essas meias aqui, são as meias propriamente ditas de ciclismo. Qual que é a diferença, Diego? Elas têm uma certa compressão, são meias mais firmes, né, ela tem o material totalmente sintético, então já tem aqueles princípios todos que eu falei, de gerenciar o suor, de não molhar, né, e ficar encharcado por muito tempo. Então, são meias de um bom custo-benefício pra começar, assim, e sair da meia de algodão se você tá tendo problemas, às vezes, com bolhas, com desconforto do pé por algum motivo. Aí, passando pra um nível superior, digamos assim, né, a gente entra na questão das meias de compressão. O que eu faço é isso. E aí